Deus está aqui para nos ajudar Ora, confia e espera que Ele resolverá Perseguidos estamos, desamparados não Caídos estamos, destruídos não Angústia, pra que desmaiar jamais? Ora, confia e espera que Ele resolverá Provados sim, vencidos não Ora, confia e espera que Ele resolverá Alegrem-se todos nele, entrandecido seja Deus Em Ti, ó Jeová, sempre me ampararei Socorre com Tua misericórdia para me salvar Ora, confia e espera que Ele se manifestará Ora, confia e espera que Ele se manifestará Ora, confia e espera que Ele se manifestará Para o momento, ele se manifestará E sem potência seja Deus